Tinho Papa Capim deixa mulher com câncer para viver o novo amor. O fato gerou muita polêmica nas redes sociais. Tinho chegou a fazer uma vaquinha virtual para conseguir recursos para o tratamento de sua ex-esposa. O ajudante de pedreiro, Cláudio dos Santos, de 43 anos de idade, conhecido nacionalmente como Tinho Papa Capim, diz viver os melhores dias de sua vida com seu novo relacionamento, onde diz que agora tem certeza de que alguém o ama de verdade e do jeito que ele é. Para apresentar sua nova namorada, o Tinho Papa Capim gravou um vídeo e publicou em sua rede social, enaltecendo o amor que diz receber todos os dias da jovem que aparece aos beijos e carinho nas imagens. Ele ficou famoso e conhecido no Brasil todo após um amigo publicar um vídeo onde ele surgia comentando sobre o canto do pássaro de um vizinho. E depois disso, o bordão, o Papa Capim dos Meus Sonhos, viralizou nas redes sociais, tornando Tinho famoso. Somente em seu perfil do Instagram, Tinho reúne mais de 850 mil internautas que o seguem. Tinho ficou conhecido também após participar do programa Hora do Faro, onde recebeu ajuda para sua ex-esposa, Maria Cristina, na ocasião com 44 anos de idade, diagnosticada com câncer. O câncer foi descoberto em 2016, e quando saiu do consultório médico, Cristina se sentiu desiludida, sem esperança, diante da doença e colocou o fogo na casa. A sorte é que conseguiram apagar as chamas antes que ela, o Papa Capim e os seis filhos morressem. Mas a casa, porém, ficou completamente destruída pelo fogo. Com a fama, Tinho conseguiu uma outra casa, mas pouco tempo depois, se separou de Cristina e agora vive um novo amor.